O parafuso aqui de aperto do cabeçote, aí tem essa metade aqui para segurar ele, só que esse aqui quebrou essa, apesar de que tem também o chanfro para poder entrar o parafuso, mas ele não está sem isso aqui, ele quebrou, aí entra aqui, mas aí o que vai segurar aqui vai ser a polia, ou então esse câmbio aqui, mas aí vai rodar e vai comer isso aqui, então tem que ter ele para poder garantir aqui, ele vai acabar tendo que trocar o cabeçote, só por causa disso aqui. Não, porque eu acho que não vai dar, porque vai segurar o... Se isso vier até aqui, o que pode fazer aqui é botar uma rola fina aqui, para servir de coisa para não comer o alumínio. Eu acho que não vai dar certo não. A gente tenta lá, tenta, se der certo, se não der, não deu, paciência, mas tenta. A rola fininha, bota aí. Olha, abre aí, ó. Ah, abre, coloca o parafuso e fecha a tampa. É, aqui pega esse parafuso. É, porque não pode vazar o óleo. Não pode vazar o óleo. Aqui é o que vai segurar, vai ser o óleo, mas ele vai estar girando. Então ele girando vai acabar ele... Ele comendo aí a... Ah, entendi a roela que você falou. Entendi, entendi. O negócio é ser a roela... Entendi, eu entendi. Porque aqui vai entrar um cami fixando ele. Isso, aí a roela pega o... A roela pega para não gastar o coisa, porque... Para ele conseguir um cabeçote desse, não deve ser fácil. Isso aqui para botar mil pancadas para lá. E deve ser difícil de achar. Mil pancadas. Não é um carro comum de achar o cabeçote, não. Ah, tá vendo? Ó, ó. Ele deve ter feito isso e... Nesse movimento ele quebrou. E tu só lavou o cabeçote, né? Não, não dá pra ver, não. Ele estava na mão dele. Ah, já veio assim? Já veio. Ah, tá. Ah, já tinha feito tudo, mandado para a retípica. Caramba. Que situação. É, vai ter... Ou ele faz isso daí e tenta dar uma sobrevida ao cabeçote, ou então ele vai ter que morrer. Comprar um cabeçote. Comprar um cabeçote. Ele não vem aqui, não. Ele chega ali, ele não parece que morre... Com isso aqui, lugar pra esse motinho todo, não. Não, não. Não, não. Na verdade, com isso aqui... Com isso aqui... Bom, ele nem se mexe, ele só gira, ó. É. Ele só gira. Aí protege essa polia aí, ó. Exatamente. Protege essa polia aí. Com certeza, isso aí não é assim não, tá quebrado. Isso aí tem que trabalhar de uma forma muito... Se ele tivesse... Vou te falar. Se ele tivesse isso aqui, isso daqui, que a gente morreu por dia, não teria quebrado isso daí. Porque segurando isso aqui, garante com a chave de caixa e não quebra isso daí. Como não tinha... Nem isso chega a fazer. Não, não. Eu tô falando com a polia. Com a polia. Com a polia. Mas aí a polia vai gastar aqui, porque ela tá rodando. Vai ter que botar outra coisa pra proteger e não gastar caso não ache um cabeçote. Agora, na realidade, com tudo sem estar quebrado, aí nem se mexe, ó. Nem se mexe. Nem se mexe. Vai ficar um pequeno... A polia vai ter... A roela vai ter que ser de um tamanho que permite que gire, mas que não dê esse movimento. Que se não sai da direção aqui dos tuchos que ainda vão entrar aqui, junto com o balancinho. Porque se correr a metade aqui, esse movimento aí não pode ficar, não. Isso aí não... Isso aí é muita folga pra um... Se tu botasse um relógio comparador e vice... É folga demais. É folga demais. Tem que ficar justinho. Igual tá aqui. Igual tá aqui. Só que não tá, cara. Caso ele não ache o cabeçote em lugar nenhum, ele vai ter que fazer isso aí que a gente falou.